Quando eu decido ganhar dinheiro, eu abro mão de estar certo. Eu não estou nem aí se as ações vão subir ou se as ações vão cair. Eu monto uma carteira de investimentos, eu me posiciono aos investimentos, eu me exponho aos investimentos de forma que eu consiga lucrar em qualquer cenário. Seja um cenário de alta ou de queda para as ações, seja um cenário de alta ou de queda para qualquer investimento. Por quê? Porque eu tenho uma visão agnóstica dos investimentos. Eu não fico torcendo para um lado, eu não fico torcendo para as ações subirem ou caírem. Eu vou lucrar em qualquer cenário. Isso é o que os investidores sempre em alta fazem. É que nem o casamento. No casamento, ou eu decido estar certo em uma discussão com a minha esposa, ou eu decido ser feliz. Porque, poxa, pensa num casal brigando. Se os dois quiserem estar certo, eles vão ficar discutindo, não vão chegar em ponto nenhum. Vão dormir brigados. E aí qual é a função do casamento? É os dois serem felizes. E eles vão estar o quê? Decidindo estarem certos. Ao invés de serem felizes, um relevar o outro, deixa baixar a poeira, depois conversa. Com investimentos é a mesma coisa. A função dos investimentos é ganhar dinheiro, não é estar certo. Então, tu não precisa escolher um time para torcer. Tu não precisa escolher uma bandeira para defender. Tu tem que decidir o quê? Ganhar dinheiro. E essa decisão é a decisão que o investidor sempre em alta toma. Eu decido ganhar dinheiro. Eu não consigo prever o futuro. Eu não fico fazendo projeções com base em expectativas para a inflação, para a taxa selic, para o crescimento do PIB do país, para a taxa de juros americana. Mano, eu não uso nada disso, por mais que pessoas tenham ganhado prêmios Nobel de Economia por causa disso. Porque não faz sentido. Isso só me dá ansiedade, dúvida, preocupação, muita coisa, menos resultado. Então, a gente investe de uma maneira agnóstica. Porque se eu investir só em um viés de investimento, só em, poxa, vou investir e ganhar dinheiro se a bolsa subir e se a bolsa cair. E se vier uma surpresa como o coronavírus, ou várias outras surpresas que aparecem, a gente não tem como prever. A gente vai perder dinheiro.